Caramba, voltei aqui, voltei, voltei, quebra, cai, de boa, de boa, aqui, ó. Olha o trigo nascendo, hein, quase. Deixa eu deitar esses ferros aqui. Caramba, esqueci. Esqueci a madeira. Vou pegar a madeira aqui. E... ... ... ... ... Muito bom, vou subir aqui. Tá tudo ok aqui, vamos ver aqui em cima. Peraí, o que que eu faço? O que que será que eu faço? Eu sei. Ah, mano, peguei aqui na madeira. Aqui. Toda hora eu vou descer aqui nada. Primeiro, vou fazer uma espada pra mim. Uma espada. Um balde. 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 Boa, saiu tudo certinho aqui. Tem um balde, tem uma espalha, tem várias coisinhas aqui que eu posso usar, picareta, esses negócio aí, ó, com a armadura assim, eu tô quase full iron. Mas a armadura tem um encantamento, que eu acho que é melhor. Por enquanto o que eu vou fazendo? Fazendo uns craft aqui, que eu posso fazer. Mano, isso é bedrock? Mano, você tá sacanagem que isso é bedrock? A armadura usa bedrock. Como é que eu vou pegar bedrock? Mano, que loucura é essa? Florzinha azul. Coro de algum bicho. E uma cor. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ok. Vou pegar dentro. Fui. Vou pegar dentro. Fui. E parla. Fui.